J. Robson, MV MV Hits Original dos baile Eu gosto de apanhar, tá bom? Chegou final de semana, tá malu, é sexta-feira Hoje tem festa privada, carrafa é lavieira Então trava na beleza Trava, 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 trava na beleza Então trava na beleza Trava na beleza Que hoje tem festa privada, carrafa é lavieira Então trava na beleza Trava na beleza Que hoje tem festa privada, carrafa é lavieira Trava na beleza Faz aquele carão Trava na beleza Faz aquele carão Tá-tapinha no peito, a rainha do magão Rafaela Vieira, Rafaela Vieira Eu gosto de apanhar, tá bom? Rafaela Vieira, Rafaela Vieira Chegou final de semana, tá molo, é sexta-feira Hoje tem festa privada, Carrapaela Vieira Então traba na beleza Traba, 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 traba na beleza Então traba na beleza Que hoje tem festa privada, Carrapaela Vieira Então traba na beleza Traba na beleza Que hoje tem festa privada, Carrapaela Vieira Traba, traba, traba na beleza Faz aquele carão Traba, traba na beleza Faz aquele carão Tá-tapinha no peito, a rainha do magão Tá-tapinha no peito, a rainha do magão Tá tapinha no peito, a rainha do magal